E aí galera aqui quem fala é BullishBuranxz aqui no canal e hoje estou aqui para testar Fouke essa personagem nova do Street Fighter, estou aqui no modo ranking vou testar ela aqui mesmo e é isso ai bora ver como a gente se sai, eu tranquei sem akuma e sem ranking mas bora nessa O bolsinho básico dela aqui é esse Agarrão E o que eu gosto mais é esse close-up ai, o mesmo close-up da Judy ta ligado, que é esse chute médio que pega por trás Acho bastante útil e outra coisa útil dela é o golpe de afastar que esse chute aqui é com chute fraco Isso aqui agiliza muito para afastar o oponente e da counter ta ligado O tomo na lata saver, também ele é rank baixo então, a gente perdoa Meu rank está abaixo que eu peguei essa conta na Crocodilage ta ligado, eu estou sem PSN Aí o brother, esse ai que está com o nome da tela que é Infinity Gamer, ele me ajudou e me arranjou uma conta da PSN aqui para eu jogar Essa conta nunca tinha entrado no Street Fighter, então eu tive que pegar, foi até bom porque eu consegui Fight Money rápido para comprar Fouke ta ligado, então essa conta aqui está virgem de Street Fighter, nunca foi jogada E valeu a Infinity Gamer para conseguir a conta que eu vou poder jogar online aqui O canal do cara ta ai na descrição, caso vocês queiram ver Muito simples, esse Akuma ta fácil demais, quero logo o próximo oponente porque esse aqui ta uma carniça Ah sim, me esqueci de mostrar para vocês, ela tem outros golpes aqui de energia, você aperta o botão segura Você pode atirar de cima ou de baixo, calma ai deixa eu ter oportunidade Ainda bem que o inimigo é noob, dá para mostrar meus golpes, aqui ó, ela da tiro no chão Como vocês viram, que vocês viram a energia passando Vocês viram a energia passando Se eu perdesse para esse cara, eu não mudava o nome, na moral Cara ruim da porra Bem galera, o próximo oponente aqui é uma Karim ta ligado, super grosse Vamos nessa A pita, velho Que porra Nossa, essa eu perdi por totalmente mole, mole puro, velho Nossa, velho Eu ia virar a parada, velho Que mole desgraçado Mas foda se eu ganho dele aqui Que morte Que merda Que merda, velho Nossaiii Ai meu combo viadinho, talvez eu ainda ganhe Virei no que eu falei pra vocês que eu ia virar essa porra, como é isso a cara de merda Final round, fight! Man, não! Sai daqui Merda, tomei essa porra na cara Se não vai te dar desgrama Ainda ganhei porra Que não é qualquer um não De virada De virada É mais gostoso Oxi, estamos na lata Também o cara não trocava a fita Ainda fugiu 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 Eu adoro quando os cara fogem Vai ser muito ruim Então é isso galera Já que o cara saiu aqui Eu vou finalizar por aqui Tá ligado Porque aqui é gameplay E demora demais Para renderizar no meu computador Mas enfim é isso Eu sou o BulletBaronXZ Esse aqui é o meu canal Valeu para assistir É nóis E Tchau